Olá estudante, bem-vindos, bem-vindas, aqui é o professor Tiago Benedetti do Prenda Mais e hoje nós temos aqui um vídeo bem completo e bem complexo para trabalhar essa pauta. Como utilizar as provas da escola para melhorar o seu rendimento escolar? Considerando as provas aqui como um objeto de avaliação. Então é o seguinte, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tenho percebido, né, atendendo pais, atendendo alunos, acompanhando pessoas na escola. Eu sou gestor escolar também, né, coordenador pedagógico. E eu tenho percebido que existe uma dificuldade aqui, ó, em entender, compreender e utilizar, né, o papel de uma prova na vida de um estudante. Seja isso na escola, né, no ensino fundamental, no ensino médio, mas da mesma forma também nas faculdades, por exemplo. Então, quando você tem uma prova como uma ferramenta aí que faz parte da tua rotina, você tem que saber utilizar essa ferramenta. Você é estudante, certo? Só que esse vídeo também eu estou fazendo pensando nos pais. Então, se você é estudante e tem uma autonomia para lidar com a tua rotina, esse vídeo é para você. Se você é pai ou mãe de algum estudante que está na educação básica, que está ali no ensino fundamental, ali no ensino médio, e você quer aproveitar essa informação para orientar o seu filho, para direcionar o seu filho, esse vídeo também é para você. Então, vamos lá. O que eu quero te mostrar aqui? Eu quero te mostrar o papel da prova na tua jornada e, principalmente, o que fazer com a prova depois da prova. O que eu percebo de errado, digamos assim, na abordagem da maior parte das pessoas? As pessoas, elas se preocupam com a prova até que a prova aconteça. Aí, depois, ela deixa de ser uma preocupação. Só que, na verdade, a grande coisa de uma prova, para você que é estudante e está pensando em aprendizagem de verdade, não naquela aprendizagem bobinha de estudar para a prova para fazer a prova, porque isso nem é o objetivo da educação, se você está realmente preocupado, a grande coisa da prova é o que vem depois. Então, vamos entender isso aqui usando esse esquema. Repara, eu fiz aqui um monte de coisa, tem vários tópicos. Essa aula aqui eu acho que vai ficar um pouquinho grande, mas é necessária, tá bom? É muito importante que você, enquanto estudante, enquanto pai, enquanto alguém que lida com educação, tenha essa percepção aqui. Então, vamos lá, olha só. Para começar, desenhei aqui essa prova, vamos imaginar que alguém fez uma prova. Então, fiz a prova, eu tive ali uma nota. Essa nota, ela reflete ali, talvez, o meu suposto rendimento. Lembrando que, quando a gente fala aqui desse rendimento, esse rendimento, a gente tem que diferenciar aqui, né? Uma nota como 6,4, ela representa ali desempenho ou aprendizagem. Aí, já temos um primeiro ponto crítico, que eu já deixei aqui embaixo, na verdade, que é o seguinte, ó. Quando eu falo de desempenho, né? Tipo, o desempenho numa prova, o desempenho, muitas vezes, ele vem do quê? Ele vem do que a gente chama de força de evocação. Tem a ver, principalmente, com um caráter aqui de recenticidade. Ou seja, aquela coisa de uma pessoa que estudou para a prova, na véspera da prova, ela, geralmente, vai ter aquele conteúdo bem recente na cabeça dela. E, por conta disso, a força de evocação, ou seja, a força de lembrança que essa pessoa tem para fazer a prova é muito grande. Mas isso não necessariamente quer dizer que a pessoa aprendeu. Então, o desempenho numa nota, né? O desempenho numa prova tem a ver com evocação. Então, aquela galera que estuda na véspera da prova, só porque tem provas, só para fazer a prova, esse tipo de estudante tem um poder de evocação muito grande. E aí, essa pessoa consegue, às vezes, uma nota bem maior do que essa. Digamos que aqui é uma prova valendo 10. A pessoa pode conseguir lá uma nota 9. Só que isso não necessariamente quer dizer que é aprendizagem, certo? Então, o desempenho do aluno numa prova tem a ver com essa força de evocação, que é algo recente, e tem a ver com pistas disponíveis, que as questões deram, com, enfim, uma ajuda que o professor deu. Então, não necessariamente significa aprendizagem, tá? Então, guarda isso. Desempenho tem a ver com algo recente, com curto prazo, com estudar na véspera da prova, com estudar até o último minuto antes da prova. E a aprendizagem? A aprendizagem, ela já tem um caráter ali de durabilidade. É algo diferente, tem a ver com força de armazenamento, né? Ou seja, se eu faço uma prova e tirei 9, e é uma prova que eu fiz sem necessariamente ter me preparado para a prova, com aquilo que eu realmente sei, aí eu já estou trabalhando com aprendizagem. Eu já estou falando de armazenamento, de uma rede de associação, digamos, inesquecível. Ou seja, aquilo que eu tenho armazenado nas minhas redes neurais, isso representa o quê? Isso representa a conexão de uma informação com todas as suas redes neurais. Quanto mais conectada é uma informação, quanto mais entranhada ela está na tua cabeça, mais forte ela fica. Quanto mais conectada, mais forte, certo? Então, tem a ver com você pegar um conteúdo novo que você aprendeu e associar ele com conteúdos prévios, com conteúdos velhos que você já tinha. Dessa grande rede de associação, você tem o que a gente vai chamar de aprendizagem, o que é diferente de desempenho, tá? Então, isso já nos leva ao seguinte, quando eu falo de prova, desempenho e aprendizagem, eu já tenho aqui essas considerações, certo? Onde eu vou usar aqui a prova como ponto de referência. E aí, o que eu tenho aqui? Existe aquele estudante que faz aqui o primeiro ponto, que é estudar para a prova. Repara que eu botei aqui um xizinho marcando como errado. Estudar para a prova, isso aqui desvirtua totalmente a finalidade da educação. Lembra? A educação e o estudo não tem como finalidade estudar para a prova. A finalidade do estudo é a aprendizagem. Então, estudar para a prova está errado. Estudar para a prova tem a ver com desempenho. Estudar para a prova tem a ver com força de invocação. É você saber que tem prova daqui a uma semana e um dia antes você estuda só por causa dessa prova o conteúdo daquela prova. Aí você vai lá e faz uma prova de memória, não de aprendizagem. Então, o que eu posso fazer primeiro considerando a prova? Eu posso estudar a prova, não para a prova. Então, eu posso estudar o que é a prova do meu professor. Eu posso ver provas anteriores. Posso ver o modelo de prova da minha escola. Eu posso estudar a ferramenta e entender que existe uma prova, que ela tem aquele modelo, que baseado naquele modelo existe um tipo de abordagem e que, de repente, eu posso, na hora de revisar para a semana de provas ou para as provas que eu tenho fixas, eu posso lembrar que existe aquele modelo. Então, por exemplo, se eu vou estudar para o Enem, eu vou estudar o modelo de prova do Enem. Se eu vou fazer um concurso público da Polícia Federal, eu vou estudar o modelo de prova da Polícia Federal, certo? Então, isso aqui tem a ver com entender uma banca ou entender o modelo de prova que a tua escola passa, mas não necessariamente estudar para a prova. E eu tenho ainda o modelo de estudar a partir da prova, que é o que a gente vai falar hoje. É a grande coisa que o estudante tem que fazer, certo? Então, a partir da prova que eu fiz, depois da prova, eu estudo ela, certo? E aí o que acontece? Aqui eu vou fazer um trabalho de melhoria, de expansão, de aprendizagem. Então, vamos lembrar aqui dessas considerações. Primeiro, a prova e a nota não é a finalidade do processo, certo? A prova é apenas um instrumento de análise e de orientação para o teu percurso de aprendizagem. Então, você pode estudar a partir de uma prova que você fez para melhorar o teu percurso de aprendizagem. A finalidade do estudo não é a nota. A finalidade do estudo é a aprendizagem. Então, em hipótese alguma, você tem que ser aquele aluno que estuda para fazer prova. Lembra? A prova é um instrumento, vai fazer parte da tua vida, sim. É importante ir bem nessas provas, sim. Mas isso aqui não deve ser, de jeito nenhum, o único motivo pelo qual você estuda. Lembra? A finalidade do teu estudo é a aprendizagem, certo? E aí, eu tenho que pensar, afinal, o que uma prova te conta sobre você? Então, ela te conta alguma coisa depois que você faz ela. Por isso que a grande coisa que eu falei aqui é a grande coisa da prova é o que vem depois dela. Então, vamos pensar o seguinte. Tive aqui a minha prova, tirei essa nota 6,4. Esse foi meu rendimento enquanto nota. E agora, a gente sabendo a diferença de desempenho e aprendizagem, vamos pensar aqui o que vem depois. Primeiro, quando eu tenho uma prova, eu tenho que lembrar ali, né? Eu tive os conteúdos que foram cobrados por essa prova. Então, o professor passa ali uma lista de conteúdos, ou o conteúdo é cumulativo e pronto. E aí, você tem uma expectativa, então, em relação ao que viria nessa prova. Aí, você vai lá e faz a prova. Essa prova, ela traz os conteúdos, de fato, avaliados. Então, você tem uma expectativa confrontada com uma realidade. Digamos que o professor passou ali 10 capítulos para uma prova, mas, na realidade, ele só cobrou 8. E dos 8 capítulos, ele cobrou mais o capítulo 3. Então, aqui eu já tenho uma realidade. E aí, baseado naquilo que foi cobrado, naquilo que foi avaliado, depois da prova, eu preciso fazer aquela análise do que eu acertei, das dúvidas que eu tive e dos erros que eu cometi. O que eu não posso fazer? Eu não posso simplesmente pegar a minha nota e falar, ah, tá, beleza, tá bom. Não. Você tem que pegar a tua prova, independente da nota, e analisar. Erros, dúvidas e acertos. E aí, eu preciso checar, primeiro, os meus acertos. Esses acertos aqui, né? Como é que foi a situação? E essas dúvidas? E esses erros? Então, a grande coisa da avaliação vem da autoavaliação. O que eu vou fazer agora? Baseado no que aconteceu na minha prova, eu vou fazer isso aqui, ó. Primeiro, se eu cometi erros, esses erros, eles representam para mim as minhas lacunas de aprendizagem. É aquilo que não ficou associado nas minhas redes neurais. Então, se eu tenho lá lacunas de aprendizagem, eu preciso verificar. Esse erro da prova, foi conteúdo mesmo? Será que foi desatenção? Será que foi ansiedade? Será que foi nervoso? Então, se foi erro, a primeira coisa que eu tenho que fazer depois da minha prova, independente da nota, é se eu cometi algum erro na prova, eu preciso fazer a correção desse erro. Então, se eu estudei um capítulo, sei lá, se eu estudei o capítulo 4, e caíram três questões sobre o capítulo 4, e eu errei as três, isso quer dizer que tem alguma coisa errada aí no meu estudo. E aí, eu preciso verificar o meu erro, pegar de volta as minhas anotações, pegar de volta alguma coisa do meu material de estudo que eu produzi, e verificar ali onde é que está esse erro. Será que eu anotei errado? Será que eu aprendi errado? Será que eu não aprendi? Será que eu não estudei? Alguma coisa você tem que fazer a respeito, certo? E aí, a gente parte daquele princípio básico de quê? De que o bom estudante, ele não erra. O estudante ou acerta ou aprende. Então, qual é a grande coisa aqui? A grande coisa da correção dos erros é aprender aquilo que você ainda não aprendeu. É corrigir aquilo que você aprendeu errado, certo? Então, isso aqui vai fazer o quê? Isso aqui vai subir o teu nível de competência. Diferente do aluno que simplesmente erra a prova, erra uma questão e fala, beleza, errei. E fica por isso. Não é para ficar por isso. Tem que fazer uma correção. Segundo ponto. Durante a prova, você vai ter ali também algumas dúvidas. Essas dúvidas podem ter sido superadas e você acertou uma questão ou essas dúvidas podem ter gerado um erro. O fato é, você vai percorrer tua prova, verificar ali questão por questão e checar onde que você deixou dúvidas. E aí, de novo, se eu tenho dúvidas, eu tenho lacunas na minha aprendizagem. Então, eu vou verificar essa dúvida, vou trabalhar em cima dessa dúvida e vou, daí, atualizar o meu material. E, por fim, eu vou pegar as questões que eu acertei e ver se foi, de fato, um acerto consciente. Eu acertei porque eu acertei? Eu acertei porque eu sei? Ou eu acertei porque eu fiz eliminação de alternativas? Eu acertei usando algum macete? Então, eu preciso ver a condição do meu acerto para ver se ele é um acerto que, de fato, reflete a aprendizagem, ou se foi alguma malandragem, se foi macete, se foi exclusão, se foi alguma outra estratégia de chute ou qualquer coisa parecida, tá? Então, eu vou fazer primeiro essa autoavaliação dos meus erros, das minhas dúvidas e dos meus acertos. E aí, a consequência disso qual é? A consequência é que, baseada nesse reestudo, nessa autoavaliação, eu vou, primeiro, atualizar as minhas anotações, lembrando que as anotações que você faz, sejam elas resumos, mapas mentais, tabelas, grifos, enfim, qualquer método que você use, essas anotações, elas são um produto seu, certo? Faz parte do teu estudo ativo. Lembra? Estudo passivo é colocar para dentro, estudo ativo é colocar para fora. Quando você faz anotações bem feitas, não aquela copia e cola, né? Mas quando você faz uma anotação realmente bem feita, própria, tua, essa anotação é como se fosse um cérebro fora da tua cabeça. Então, você vai atualizar o teu cérebro, atualizar o teu sistema, atualizar as tuas anotações a partir da correção dos erros, das dúvidas e dos acertos. Então, você atualiza. Então, o teu trabalho depois da prova é fazer uma autoavaliação e atualizar as anotações. Aí, você vai fazer o que também? Baseado nos erros, onde você expôs uma lacuna, você vai fazer um registro de revisões. Então, se você teve que estudar para uma prova, por exemplo, se você foi avaliado numa prova e você tinha lá dez capítulos e no capítulo quatro você cometeu a maior parte dos erros, então você vai registrar em algum lugar, numa agenda, num planner, que daqui uma semana, mais ou menos, você vai fazer revisão desse conteúdo. Ah, mas não vai mais cair na prova. Não tem problema. Lembra? A finalidade do estudo não é fazer prova. A finalidade do estudo é aprendizagem. E se você errou lá todo o capítulo quatro, quer dizer que provavelmente você não aprendeu alguma coisa. Então, o que você vai fazer? Você vai registrar revisões do capítulo quatro que você errou tudo. Para quê? Para reforçar esse conteúdo. E aí, baseado nisso, você vai fazer uma espécie de teste diagnóstico próprio. Ou seja, se você foi muito mal num setor da prova, lá no capítulo quatro, por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai fazer um teste, você vai fazer uma prova para você mesmo, talvez, desse capítulo quatro, daqui uma semana e meia ou duas semanas. Ou até menos que isso. Aí vai depender também da tua agenda. O fato é, se eu atualizei um conteúdo que eu errei, eu vou primeiro reforçar ele com uma revisão daqui uns dias. É importante levar alguns dias para isso acontecer. Não pode ser imediato. Lembra que se for de imediato, a gente está falando de desempenho. E eu não quero desempenho, eu quero aprendizagem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reestudar o assunto que eu errei, onde eu fui mal, programar uma revisão, dali mais ou menos uma semana, e dali a pouco, depois dessa revisão de uma semana, dali uma semana e meia, duas, você faz um teste diagnóstico próprio. O que é isso? Você vai pegar questões dos seus livros, de listas na internet, de alguma plataforma online, e aí você vai pegar questões daquele capítulo quatro lá que você errou, questões novas, né? Não as mesmas questões, mas questões novas. E você vai fazer ali, talvez, uma provinha particular tua, né? De, sei lá, dez questões. E aí você vai se autoavaliar, você vai fazer uma reavaliação do teu rendimento, depois de ter feito a prova, depois de ter errado, depois de ter corrigido, depois de ter revisado, para ter certeza de que aquele conteúdo ali, de alguma forma, ficou aprendido, foi fixado, certo? E aí, isso nos leva ao seguinte, esse gráfico aqui, o que ele mostra para a gente? Esse gráfico mostra a evolução, a melhoria das tuas competências, digamos assim, da tua aprendizagem. Vamos imaginar o seguinte, aqui, quando você tem apenas uma aula, esse quadradinho, essa barrinha, representa o quê? Que você aprendeu aqui só um pouquinho, uma aula é para isso, uma aula é para te dar a essência de um conteúdo, e aí você sabe um pouquinho sobre aquela coisa. O que você faz na sequência? o velho mantra, né? A aula dada é aula estudada. Depois que você estuda um conteúdo, você aprende mais, né? Então, repara, a aula, eu aprendo um pouquinho, bem pouquinho, na verdade, você nem aprende, você entende e compreende um conteúdo, aí você estuda e aprende o conteúdo, fixa ele, consolida ele. E aí, você vai fazendo revisões, né? Revisão é uma coisa do dia a dia, né? Você tem aquele esquema, aula dada é aula estudada, aula estudada é aula revisada. Se você não revisa, você esquece aquilo que você estudou e aprendeu, então é inútil estudar sem revisar. E aí, o que uma revisão normalmente faz? A revisão envolve resolução de questões, a prática de lembrar, recordação ativa, vez por outra, uma releitura, né? Lembrando que revisão por simples releitura é inútil, não ajuda muita coisa. Então, as revisões, elas vão normalmente o quê? Subir o teu nível mais um pouco, porque você acaba aprendendo coisas novas numa revisão e no geral a revisão vai mantendo. Então, repara, que eu aprendo um pouco, aprendo mais um pouco no estudo e aí as revisões vão mantendo aquilo que eu sei. E aí, o que acontece? Em algum momento, você vai fazer avaliações e as avaliações, queira ou não, são também revisões. Quando você faz uma prova, quando você faz uma avaliação, você está revisando conteúdos a partir da resolução de questões. E aí, o que acontece? quando você faz avaliações, você tem um salto de competência. Repara que a barrinha, ela vai lá para cima. Então, aqui você tem o quê? Você tem um salto de competência promovido por avaliações. Por isso que é importante você fazer testes diagnósticos próprios, independente dos professores, independente da escola. E aí, você vai ter o quê? Saltos de competência. Certo? E essa é a grande coisa, pelo menos para você, que leva a educação como investimento. Então, de novo, se você entende que a finalidade do estudo não é nota, nem é prova, ou seja, a finalidade do estudo é aprendizagem, e você entende que essa nota é um reflexo dessa aprendizagem, e não apenas do seu desempenho porque você se preparou para uma prova, isso aqui é muito importante para você. ou seja, a grande coisa dessa aula que eu quero que fique claro e fixado aqui para você é isso, existe uma consequência no teu pós-prova. Então, normalmente, o que acontece? Você tem uma rotina de aula na escola, na faculdade, você estuda o conteúdo dessas aulas e melhora e expande ele, o ato de estudar, é para você também não ficar simplesmente limitado ao conteúdo da aula, uma vez que uma aula é um momento ali que você tem para ver um geral do conteúdo, para você pegar um conhecimento e saber algo sobre ele, mas não tudo. Então, o estudo ele te dá esse algo a mais. E aí, o que acontece? Você, em algum momento, vai avaliar o que você estudou, você vai avaliar o que você aprendeu. Então, a prova, ela é um dos instrumentos, não é o melhor de todos, mas é um instrumento que a gente tem. Eu não vou entrar aqui no mérito de ficar criticando as provas. Vamos só entender que a prova é um tipo de instrumento avaliativo que a gente sabe que talvez não seja dos melhores, mas o fato é, é o que a gente tem normalmente. Então, você vai ter uma prova como ferramenta, como instrumento para avaliar rendimento, avaliar teu aproveitamento dentro de um conteúdo, dentro de um conhecimento. E aí, a grande coisa vem depois, então, muita gente faz o que? Vai para a aula, estuda, faz a prova e dá por encerrado o processo, a jornada. Só que a jornada não acaba aqui. A grande coisa, então, que eu quero que você pegue desse vídeo é isso, que a jornada continua depois da avaliação. A jornada tem que ter consequência. E a consequência da prova é melhorar você. Não é torturar você, não é traumatizar você, não é atrapalhar tua vida. Muitos estudantes têm uma relação bem negativa com as provas porque não entendem isso. A prova é um instrumento que gera consequências que de uma forma ou de outra causam isso aqui, um salto na sua competência. Por quê? Porque, lembra, estudante, o bom estudante nunca erra. O estudante ou ele é certo ou ele aprende. Então, a prova vai ter esse papel. O processo avaliativo vai cumprir esse papel na jornada de que ou eu acertei uma questão ou eu aprendi com uma questão. Então, se você faz uma prova e tira uma nota 6,4 numa prova valendo 10, o que significa isso? Significa que você tem ali uma lacuna de aprendizagem de alguma coisa que você precisa aprender. Certo? Então, se eu fosse colocar aqui como consequência dessa nota, se eu tirei 6,4, eu teria aqui, então, uma quantidade de, sei lá, 3,6 de conteúdo para trabalhar. Eu teria uma quantidade de 3,6 de conteúdos, de unidades de conteúdo ou sei lá, para melhorar, para gerar esse aumento. Então, a minha meta é superar isso aqui que eu não sei, é pegar o que eu não sei ainda e aprender. Certo? Por quê? Porque, de novo, isso aqui representa supostamente tudo que eu errei. Mas como é que é a mesma história? O bom estudante não erra. O bom estudante ou acerta ou aprende. Tá bom? Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para você aqui nesse esqueminha, nesse resumo. Se você quiser ver isso aqui bem completinho, tá? Eu vou deixar isso aqui no meu blog do Aprenda Mais e aí você vai ver aqui na descrição do vídeo como acessar isso gratuitamente. Tá bom? Eu vou escanear essa folha e vou deixar isso aqui disponível para você olhar com mais cuidado se você achar que precisa. Beleza? Então, eu espero que com isso você tenha aprendido a utilizar as suas provas da escola ou da faculdade para melhorar o seu rendimento escolar e favorecer a sua aprendizagem. Porque lembra, a finalidade do seu estudo é aprender. Não é só fazer prova. Tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, colocação ou consideração para fazer aqui, fique à vontade. Fala aí nos comentários que vai ser um prazer conversar com você. Tá bom? Então, é isso. obrigado pela atenção. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para ajudar mais conteúdos como esse a atingirem mais pessoas por aí. Tá bom? A gente se vê num próximo vídeo. Tchau.